Arbogast conduz você pelas vias, passando por entre as casas. A estrutura metálica assoma no final da rua. Está silencioso agora, ele diz. Mas o farol ganhará vida amanhã à noite. Ele o leva para uma pequena alcova atrás da escola do vilarejo. Arbogast olha por trás de você e então se senta. Mais uma vez você se sente desconfortável com a proximidade de seu rosto. Cheio de cicatrizes. Uma pálpebra derretida se levanta. Você não tem muito tempo. Entenda. Eu era o canal, o intérprete. Antes daquele tolo do Winters e de suas palavras bonitas. As coisas que vêm para Emberhead não se importam com palavras. Esses idiotas pensam que este é um ritual de sacrifício. Ele cospe na grama. É um ritual de controle. Eles conhecem as palavras, mas não compreendem as forças que convocam. Ele funga e se senta de novo. Não. Não há tempo para mais perguntas. Eu vou te ensinar como acabar com isso no momento em que tudo estiver perdido. Você pode fazer esta colina voltar à terra para a morte que veio 40 anos atrás. Eu mesmo já tentei, mas... Ele baixa a cabeça. Eu já não consigo me concentrar. O cântico é simples. Posso te ensinar. Mas você precisa entoá-lo com uma clareza de mente que há anos já não tenho. Se você quiser aprender o Estranho Cântico, vá para o número 175. Se você já se encheu de Arbogast, vá para o número 182. E curta esse vídeo. E curta esse vídeo. E curta esse vídeo. E curta esse vídeo. O que é isso?